Professor, à luz dos tratados internacionais, à luz do direito internacional, o Estado de Israel pode ser considerado um regime colonial e de apartheid, a exemplo do sistema que existiu na África do Sul até os anos 90? Não há a menor dúvida. Apesar das Nações Unidas, eu não quero dar chute no meu pé, tiro no meu pé, até hoje as Nações Unidas não usam a palavra apartheid. Mas tudo que conta, as organizações de direitos humanos israelenses, o Bethlehem, por exemplo, a LAXA também, e o Human Rights Watch, a Anistia Internacional, a Federação Internacional de Direitos Humanos, baseada na França, todos hoje reconhecem esse apartheid. Em alguns aspectos, dada a sua longevidade, 78 anos de construção desse apartheid, em alguns aspectos até mais graves, se isso pode haver em comparação à África do Sul. Você mencionou, além do apartheid, uma outra coisa que eu me esqueci. É um regime colonial. Ah, isso não há a menor dúvida. Você justifica isso totalmente nas suas falas e no seu livro. É uma excrescência colonialista do século XIX, sob a anuência do campo ocidental. Porque isso teria sido impossível, isso que nós estamos vivendo hoje, teria sido impossível se as mais de 30 resoluções no Conselho de Segurança da ONU não tivessem sido vetadas. Uma outra colega minha ficou irritada porque disse, o que eu escrevi num artigo, que Israel não respeita nada. Israel não respeitou nem respeita nenhuma ordem, nenhuma lei internacional. O Ocidente se orienta pelo que ele chama Rules-Based Order, uma ordem baseada em princípios, em valores. Mas alguns dos países que põem em prática essa ordem baseada em princípios não ratificaram as principais convenções de direitos humanos, como é o caso de Israel. Eu admiro muito um militante judeu israelense chamado Mikko Pellet, que era filho de um general israelense que depois passou a defender os direitos dos palestinos. Ele tem um lindo livro, O Filho do General. Ele disse aqui uma vez... Os grandes generais da história militar de Israel. Exatamente. E ele, numa conferência que a professora Arline Clemesh organizou na USP, ele disse Israel não pratica crimes de guerra. Israel é um crime de guerra. Claro. Professor, de 1975 a 1991, esteve vigente a Resolução 3379 das Nações Unidas, que considerava o sionismo uma forma de racismo e discriminação racial. Por 16 anos, houve essa interpretação através de uma resolução formal da Assembleia Geral das Nações Unidas. Na sua opinião, essa resolução era correta ou, como diz o Estado de Israel, era um produto manipulado da Guerra Fria, do acordo entre a União Soviética e os países árabes para ter maioria na Assembleia Geral? Olha, quando essa resolução foi feita e o Brasil apoiou pela ditadura a política externa do presidente Geisel, nós todos ficamos... Quer dizer, nós todos... Eu, na época, achava que não era exatamente o que estava na resolução. mas, logo depois da ditadura, que não era mais o general Geisel para nos incomodar por ter apoiado essa resolução, essa resolução foi anulada, como você sabe. Eu acho que ela tem todo sentido hoje, porque o sionismo é um racismo. E o que está acontecendo em Gaza também faz parte do racismo. O total desprezo. Eu tenho visto vídeos de crianças cantando em Israel, morte aos árabes. É desde o governo de extrema-direita até largos setores da população, adolescentes e crianças. E os soldados. Os soldados israelenses são irmãos de alma dos soldados americanos no Iraque, em Abu Ghraib, que fizeram todos aqueles horrores, fotografaram, filmaram. Os soldados israelenses fizeram a mesma coisa. Tanto que, eu não sei exatamente, mas não me lembro a posição dele, que o corregedor das Forças Armadas de Israel fez um statement, fez uma declaração denunciando esse comportamento dos soldados, que é uma vergonha, absolutamente vergonha. E é evidente que o planinho apresentado pelo corrupto Bibi para o pós-gás é uma piada. Além do mais, ele não leva em conta a mudança de espírito do governo americano, não só pela declaração do Blinken. Quer dizer, é uma coisa meio esquizofrênica. No mesmo momento que Israel apresenta uma memória na Corte Internacional de Justiça, eu vou complicar mais essa história, onde há um debate sobre a ocupação dos territórios. De 52 países, inclusive o Brasil, apresentaram memórias fundamentando isso. Os Estados Unidos decidiram não defender, não criticar a ocupação dos territórios. mas o secretário de Estado Blinken fez uma declaração lapidar dizendo que as ocupações desrespeitam a lei internacional. É muito raro que o governo americano em relação a Israel invoque a lei internacional. Então, foi realmente um statement inesperado e positivo. Mas o tratamento de Israel é pela essa ordem baseada nos princípios, mas não no direito internacional. Tudo que Israel está fazendo é contrário ao direito internacional. Primeiro... Bom, é isso. Eu vou parar aqui.